Uma coisa rara do nosso cotidiano é a gente ver vídeo de gol de bicicleta na várzea, na natureza Uma coisa gol de bicicleta no profissional, beleza Agora, gol de bicicleta em várzea, em futebol amador, em pelada Eu fico animado quando eu sei que tem um vídeo Se alguém fala pra mim assim Coné, tu viu aquele vídeo do gol de bicicleta do cara na pelada? Eu fico em prantos, eu preciso ver Eu fico desesperado, tá? E aí tem um vídeo aqui Jogador marca golaço de bicicleta e arranca aplauso de técnico do clube rival Fiquei de pau duro, lembro disso Fiquei de pau duro Oficial, resenha FC, o time de Léo Moura e Zé Roberto Caralho, que loucura Não achei o melhor dos gols de bicicleta, tá? Não achei o melhor dos gols Pô, mas se bem que a pedalada, a bicicleta na pelada é rara, né? Quando acontece é meio que é trefe, né? Tipo um velotrol Porra, uma bicicleta de rodinha Essa teve a pedalada, né? A pedalada que me pega, mano A pedalada que me pega Vlap Pum, olha lá Porra, foi o golaço sim Foi o golaço, foi o golaço Tuf Caralho, foi o golaço, não tem mistério Boa, bonito, 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 bonito pra caralho Ele levanta ainda de chaleirinha lá Levanta já Ele levanta na maldade Ele levanta Esse é normal? Sacanagem, né? Moleque, vai lá no outro ângulo, cara Puta que pariu, cara Tá mal Esse é um absurdo, pô Ai Bom, 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 bom Foi mais no improviso, né? É, puxetinha Puxetinha, puxetinha, puxetinha Tem seu valor, tem seu valor Ai Ai Me pegou, hein Me pegou, hein Caralho Porra, porque a filmagem não favoreceu Mas, moleque Levantou no céu, caiu de nuca Que é perigoso, quase morreu Cara Gente Porra Pelo amor de Deus Pedalou no ar É porque não pedalou, né? O pé que ele pedala O pé que ele levanta Já é o direto O que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, moleque? O que que é isso, moleque? Caralho 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 Moleque, eu achei que ia ser um bagulho Porra Pagodeado Achei que ia ser um bagulho merda O maluco levanta, filho Pô, quando ele levanta assim Quando ele levanta assim não tem como Quando ele levanta assim não tem como Caralho Que golaço, mano Nossa senhora Pelo amor de Deus Puta que pariu Tem um comediante famoso Que é um negócio descomunal, tá? Moleque Moleque Falcão O que que é isso, cara? Ele tira a bola do Falcão, cara Do Falcão A bola, o Falcão vai dar aquela matada Ele erra Ele levanta E com o pé que ele levantou Ele dá uma porrada Que que é isso? Última vez, última vez Última vez, mano Que que é isso? É garoto Que que é isso, Brasil? É garoto Puta que pariu, mané Que golaço foi esse, rapaz? Que golaço foi esse, hein? No mesmo ângulo, mané Tá maluco, esquece Caralho Caralho Tipo assim Beleza 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 Goleiro tava fora do gol Tamo junto Mas, pô, esse zagueirão aí Esse zagueirão aí Tinha que Golaço do mate 3 a 0 Pra metral Pô, eu O zagueirão tava inteiro na bola, mané O zagueiro tava inteiro na bola, né? Não Não, não Qual é? Qual é? Qual é? 3 a 0 Zagueiro tava inteiro 0 pra metral Tipo assim A bola tá aqui, ó O maluco já tá na linha Já tá na linha Pra frente, pô Nossa Caralho Caralho O maluco domina De peito errado Vai de cabeça Isso tudo Ao som de Tchacabum, né? Caralho Que golaço do cara Vamos ver Tempo real de novo Velocidade normal, né? Pô, o goleiro fica que nem merda, né? Eu jurava que o maluco ia conseguir Eu jurava que o maluco ia conseguir, filho Caralho, eu tava com a maior expectativa aqui, cara Caralho, o maluco vai conseguir, mané? O maluco já tava preparando Eu falei, pô, veio um bagulho especial, tá ligado? Agora vai, pô, agora vai Nossa senhora Matada, matada Porra, moleque Que isso Caralho De novo, de novo Tá pedalado, amor Tá pedalado, amor Me pega muito Ó Toma Caralho Caralho Pô, tu vê esse gol aí Esse gol aí Não tem como Tu vê que esse Esse cara aí é tarado em futebol, tá ligado? Joga futebol, joga pelada toda semana Não tem jeito, o maluco é tarado, tarado 100% tarado É crack, né? Ele só é tarado porque ele é crack Caralho, moleque Essa aí foi sacanagem, hein? Gordinho Peladeiro Ele é a instituição Gordinho Peladeiro Que porrada Ah, mas o goleiro ajudou Não, que isso, mano Porrada no canto Caralho Do meio campo Filho Do meio campo Quando é o Falcão fazendo gol de bicicleta do meio de campo Que já aconteceu Geral, mano, cara Agora não vai falar Não vai falar que esse cara foi sorte, não Porra, olha lá De primeira ainda, moleque De primeira Olha, olha Esse agora Esse agora Que vai aparecer É o gol que eu tava procurando do... Do... Do que jogada Olha esse gol Esse gol é espetacular Puta que pariu, cara O moleque Que isso O moleque é baixinho, cara O moleque é baixinho Ele pula pra levantar a bola E o pé dele vai muito acima De onde a cabeça dele chegaria, mano É inacreditável Parece videogame, cara Tum Que isso Olha onde tá o goleiro Olha onde ele tá O maluco tá mais perto da linha lateral Do que perto da área Moleque Olha isso Normal? Pô, irmão Se o seu nome não for Rivaldo E você tiver uma bola de ouro em casa Não é normal A única pessoa que pode falar que é normal é o Rivaldo Então olha lá Ih, criançada Criançada Lédio Carmona Ih Cara, não Tipo assim Na cabeça desse moleque Ele saiu do chão 3 metros E deu uma bicicleta no ar No ângulo Na cabeça dele, tá? E ele tem todo o direito de pensar isso Foda-se Ele tem todo o direito de pensar essa porra Todo Todo o direito Todo Papo reto Quando ele crescer Ele vai contar essa história Falando Cara, uma vez Eu tava jogando bola Saí do chão Pô, caí até de costas Porra Foi uma bicicleta impressionante Isso que é lá Porra Merece Merece Ih Cara, degolaço Matou de queixo, né? Matou de queixo Quase que faz merda Olha lá Olha o queixinho que vai pra frente Tum Mas muito recurso, mané Muito recurso, filho Tá doido Muito recurso Caralho Nossa Se esse é pica também Pô, isso aqui Pro Daltônico é merda, né? Pra mim tá todo mundo com o mesmo uniforme, filho Caralho Que desgraça Daltônico Meu Deus do céu Ei Ei Que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Chapéu Que que é isso? Puta Que pariu Ih Nossa Senhora É, esse foi mais bonito Porque bateu na trave, né? Na Vars É o gol Fuscas Pô, Fuscas me pegou, mané Nossa Senhora De primeira também Caralho Pô, a pedalada no ar é A pedalada Lembrou o gol do Fred, né? Quanto o Flamengo Pedalada no ar Pô, quando é porrada Então é um amigo meu que falou uma vez Um bagulho que eu nunca tinha parado de pensar Dos gols de bicicleta que a gente vê Quase nenhum é forte, né? Quase sempre uma parábola que a bola faz Quase sempre a bola faz assim, ó A bola nunca vai reta, né? É muito raro você ver um gol de bicicleta Em que a bola é Vai reta, né? Porrada Muito difícil É, tem o O do Rivaldo Fora da área No canto A bola vai porrada O CR7 é porrada O do Camilo O do Camilo é É muito perto do gol, né? Mas é porrada também É difícil a bola ir forte, né? Na bicicleta É golaço, mas porra Caralho, foda que foi em 1930, né? Não dá pra ver nada Caralho, doidão Primeira câmera da história É, foi meio desengonçado, né? Mas tudo bem Ai O que que é isso, mano? Essa porra O que que é isso? O que que é isso, cara? O que que é isso, mano? O maluco O maluco coloca o pé no céu Como se não fosse nada, né? Ai Olha onde ele vai, mano Olha onde ele vai Olha onde ele vai Ah, dois Esquece O que é isso? Ah, esse foi o que a gente viu Ah, não foi, não A gente viu um parecido, mano Pô, bike de fora da área, moleque Enfim Você que viu isso no YouTube, rapaziada Deixa o like Ativa o sino É tudo nosso Se inscreve no canal E é nóis É Vamos ver um Novelha e Linguiça Antes de começar a tier list Tchau Tchau E assim ficou pronto.